Todos os ingredientes para uma boa festa, comida, bebida e boa música. E no comando, o DJ Jarson. E essa festona toda aqui é para poder comemorar o dia de um profissional extremamente importante, que faz a conexão entre as agências de propaganda e a emissora, o profissional do mídia. É importante a gente mostrar o profissional de mídia, que é este profissional que pega todos os produtos, os serviços da Record e mostra para o anunciante, que é o que faz a televisão sobreviver através de anunciantes e o mídia é o profissional que realmente coloca a televisão em foco. A noite foi inspirada na estreia desta quarta-feira na Record TV, a quinta edição do Dance in Brasil com Xuxa Meneghel. Teve direito a profissionais da dança. Uma roda de samba só para ela. A população vê que é possível dançar, que é acessível, eles se sentem motivados vendo os atores, vendo o processo de criação. O cenário, um dos bares mais tradicionais de Goiânia, o Café Nisse. Para nós é uma satisfação muito grande. A Record é uma emissora que cada dia cresce mais, é uma emissora que cada dia está mais próxima do público e isso é de importância toda aqui para nós, do Café Nisse, para o povo goianiense. Estamos muito satisfeitos com essa parceria. A Record TV recebeu profissionais do mídia de várias agências de Goiás. Foi dia de comemorar essa parceria que gera excelentes resultados. O mídia hoje é um publicitário muito importante no mercado, né? A gente pega a verba do cliente e faz os investimentos nos veículos de comunicação de maior audiência. Tudo que a gente investe na Record tem um retorno grandioso, né? Os clientes ficam bem satisfeitos. E como a gente depende dos veículos, os veículos também dependem da gente. Então é um relacionamento de mão dupla, né? A gente precisa de várias negociações, precisa fazer o bem, tanto para o cliente como atender o veículo. Os profissionais do mídia são a ponte entre a emissora e clientes de todos os mercados, como o setor público, por exemplo. Gente que reconhece a importância de uma boa comunicação. A Record tem o maior tempo de produção local, de conteúdo local, e com isso ela consegue atender Goiânia, Aparecida e também em todo o estado de Goiás, por ter o maior tempo. A Record tem um público muito grande, um público muito cativo. E a Saneago, ela precisa estar conectada com o público dela, precisa informar o público, seja de obra que ela está fazendo, seja da importância de um consumo consciente do recurso da água. Então a gente conseguir conversar com a Record, e a Record conseguir traduzir para o nosso público, para o público do canal e o público, o cliente da Saneago, é importantíssimo. E o dia era de se comemorar. O pessoal pintou até o rosto de neon. Uma oportunidade para todo mundo confraternizar e relaxar também.